Fala aí, Cronos de Volta e tá começando mais um vídeo aqui do canal Cronos Plays E seguinte família, no vídeo de hoje eu fui preso de novo e adivinha quem me prendeu? Ah, cadê? Eita, cadê? Ui, ui, será que bicho feio? Ai caramba, galera, que bicho feio me prendeu É o seguinte galera, já aproveita agora nesse momento e clica no gostei Se inscreve no canal e ativa o sininho Lembrando, volte aqui no canal amanhã também porque temos vídeos novos todos os dias Então é isso aí, deixa o gostei agora, se inscreve agora e ativa o sininho agora Vai caramba pessoal, onde será que eu tô dessa vez? Será que eu fui preso de novo? Não, mano, não é possível, não é possível que eu fui preso de novo não Porque olha só, deixa eu ver onde que eu tô nesse lugar aqui Ai, ai caramba, eita, ai meu Deus do céu, não é possível Mano, isso daqui, cadê a cama? Nossa, eu tô preso, mas parece que eu não tô Olha isso daqui, é um caixão Meu Deus, tem um esqueleto aqui dentro, tem uma privada Ai, ai, meu Deus do céu, tem outro aqui, tem outro aqui Ai, tem outro ali também, pera, tem uma placa Você tem cinco dias para escapar dessa prisão Pera aí pessoal, parece que essa mensagem eu já vi em algum jogo, em algum lugar, mas eu não sei Ai, caramba, quem será que me prendeu aqui? Ai, quem é você? Guarda, cadê? Agora eu quero saber, quem me prendeu dessa vez que eu vou chegar perto de você, vou te dar um som assim e vou te pegar e você... Eita O que é isso, mano? O dragão me prendeu, será? Foi um dragão que me prendeu? Ah, eu não... Você faz demais, hein? Você faz demais Eu não tenho medo de você não, dragão Eu não tenho medo de você não, você não me assusta não, sabia? Dragão? Calma aí Ah, eu tava dormindo com isso de novo Não, deixa eu... Ai, meu Deus do céu Que coisa feia Ai, caramba Não, 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 nada não Qual o seu nome, por favor? Meu nome Você vai ficar curioso que eu não vou falar Pera aí, pera aí, pera aí Volta aqui, volta aqui que eu acho que eu sei Pera aí, volta aqui, volta aqui Deixa eu ver, deixa eu analisar, deixa eu analisar você Deixa eu ver, é Vestido velho Porrete aqui na mão Cara feia Com olho de mal Cabelo branco Tem 125 anos É... Pera aí, eu acho que eu vou pedir uma dica pro pessoal Pera aí, tá bom? Não sai daí não, tá bom? Tá, é, pera aí Tá bangueado também O dente já caiu tudo, né? Ficou tudo podre Tudo podre, caiu tudo Coisa feia Tá, é, pera aí, rapidinho, rapidinho Galera, é o seguinte Vocês sabem quem que me prendeu dessa vez? Escreve aqui embaixo nos comentários Quem que me prendeu Porque eu tô curioso pra saber Tá Já sei Eu descobri Você é a Granny É... Como é que você acertou? É porque eu vi que você é velho, né? Deve ter no mínimo uns 150 anos É bangueado, não tem dente A cara tá toda estragada Quer dizer, cabelo branco também Que que foi? Vou colocar sua cabeça na pivada Vem cá Não, não, não Não, não faz isso Sai daqui, sai daqui Eu quero saber uma coisa Ô Granny Por que que eu tô preso? Só me fala isso Falar o que? Pode apertar Por que que eu tô preso? Você tá preso? Eu vou deixar você pensando um bom tempo aí, viu? Ah, eu não fui na... Pelo amor de Deus Eu vou falar, vou falar o motivo Quer saber? Quero saber Você tá preso porque você tomou água da pivada Eu não tomei nada, é mentira É mentira Acabou de tomar, acabou de tomar Não, mas eu já tava preso Eu já tava preso antes Você tem que me tirar daqui Então você... Você não pegou a dica, não? Pivada Relacionada a pivada Que você ficou preso Não, mas o que que eu fiz que eu fiquei preso? Não, não é possível Não, foi só porque eu entupi o vaso da casa da minha avó E aí eu fiquei preso Isso daí eu não sabia, mas... Ah, mas é, foi porque você... Você usou o vaso e não deu de cara Nossa, mano, mas... Então calma aí Você entupiu... Você entupiu o vaso... Nada, mentira É mentira, não foi sem querer, não falei disso Vai ficar mais dois anos aí Não, não foi ou não Foi o meu irmão gêmeo Foi o meu irmão gêmeo que fez isso Volta aqui Não, menina, não, vai ficar mais dois anos aí Não quero saber Vou ali, depois tô de volta aqui Ai, meu Deus do céu Não é possível, galera Só porque eu não dei descarga Eu esqueci de dar descarga E aí eu fui preso Nossa, por que que eu fui falar Que eu entupi o vaso da minha avó Mas é porque eu tinha comido muito E aí eu fiz um negocinho lá no vaso Que entupiu tudo O que que foi? Por que você voltou aqui? Eu tenho um desafio Que desafio que você tem? Você vai lutar aqui E vai diminuir um ano da sua fiança Tá, mas é quanto tempo Que eu vou ficar preso Só pra eu saber Ah, ali, olha ali O que tá escrito ali? Cinco dias Só cinco dias? Ah, tá de bom Não, 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 não Eu tenho escrito cinco dias Mas é cinco anos Nada Vem cá pra você ler Vem cá, tá escrito aqui Cinco anos Cinco dias Vem cá Olha, olha A hora do desafio Então eu quero ver Você Derrota isso daí Meu Deus do céu Mas isso aqui Isso aqui Derrota os cavalos Ah, os cavalos Pera, eu acho que você Ainda consegue ser mais velho Do que esses cavalos aqui, né? Não Pode ir Derrota eles Quanto dos anos você tem? Eu tenho Não Não vou falar não Tem mais de cem Até perdeu a conta Meu Deus do céu Tudo bem, ó Olha só, olha só Ó, um já foi Um já foi Beleza, ó Toma aqui Toma, toma Você 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 Matou meus cavalos Mas você falou que era pra eu matar eles Eu vou te dar seis segundos pra você voltar pro sazão Não, toma Calma, calma, calma Eu tenho um presente pra você Você vai lembrar seus cavalos Você vai ficar muito feliz, tá bom? Ó É o osso dele pra você Eu vou pegar esse osso Não Não, não me bate, não Não me bate, não Sai daqui Ai, caraca Não, não, não Sai daqui, você vai vir Ai, meu Deus do céu O Granny, mas tem um monte de esqueleto aqui O que que são esses esqueletos aqui? Quem são eles? Isso aí Quem que são? Não sabem Não, sei o que É uma fantasia? Você colocou Seu irmão gêmeo e seu irmão do meio O quê? Mas eu achei que eles tinham ido viajar Tá brincando, senhor Nem conheço seus irmão, não Ai, caraca Você tá me drogando, né? É a pessoa do mar Que ficou Que fez cagada e ficou preso Que nem você fez cagada e tá preso aí Não, mas eu acho que a minha cagada foi diferente da deles Entendeu tudo errado Ai, meu Deus do céu Esse daqui, ó Entupiu o bocão Quase dez vezes Eu não aguentei Não aguentei não Mas por que que você não gosta das pessoas que faz cocô, mano? Porque é normal se não faz, não? É, fazer é normal Mas entupiu vale, não Eu passei raiva demais Ah, mas por que? Foi você que foi Você que teve que lhe estupir, não A casa não era sua Você não teve que lhe estupir nada Eu tive que lhe estupir muito, muito fácil Ah, mas o meu não teve O meu não foi Por que que você tá bravo comigo, então? Você não foi? Não foi? Não foi? Você tem certeza disso? Tem certeza? Fih, eu deixei lá Absoluta? Tem, absoluta? Ah, então você não viu de noite Eu entro lá dentro Ai, credo, mano Não, não vi nada Que terror Tá, tá bom Seguinte, ó Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Vem cá, vem cá, ó Me fala, me fala Qual a ideia? Ó, a minha ideia é o seguinte Você tem que conseguir Abrir essa porta aqui Eu duvido que você abre essa porta E vem aqui ver o negócio que eu fiz aqui, ó Tá bem aqui, ó Então uma coisa pra você Tá vendo aqui, ó Você Ih, 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 ih Tá preso Eu te trollei Agora eu vou fugir Eu vou escapar Eu vou escapar da prisão, galera Vai, 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 vai Isso Boa, boa Vamos ver Consegui Consegui despistar ela, eu acho Deixa eu ver Cadê ela, cadê ela Olha só, cadê ela Ai, a Granny saiu A Granny escapou Tá, mas eu tô escondido Eu vou me esconder Que ela não vai mais estar nunca Me escondi Beleza Tá Ih, consegui despistar ela, galera Tá, deixa eu ver Tomara que eu consiga despistar mais ela, ó Beleza Eu acho que eu vou conseguir Agora vai Ai Ela passou ali Tá Não, não me viu Não me viu Tá E aqui não é a saída Eu vou ter que dar a volta aqui Cadê Cadê ela Cadê ela Ih, ela sumiu Beleza Tá, tá Ó, 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 ó Cadê Ih Perdi Uou Beleza, beleza, beleza Ó, vou sair por aqui Será que ela tá por aqui Ai, eu tô com medo Ela tá aqui na frente, galera Ih, olha Tô ouvindo os passos Ai, caramba Ela tá me procurando Deixa eu ver Será que ela tá por aqui Eu acho que não vai tá, né Deixa eu ver Cadê Ai, ela tá aqui, ó Granny Olha pra mim Olha aqui Ih Ih Agora sim, mano Soltei o pulo na sua cara Ih Ela vai me pegar Não, 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 não Sai daqui Sai daqui Sai daqui Granny Sai, sai Ih, vou escapar Vou conseguir Ufa Finalmente Tô livre Tô livre Você nunca mais vai conseguir me pegar Eu consegui escapar da prisão, galera Ih Deixa o gostei E se inscreve Porque eu consegui Escapar da prisão Croninhos e croninhas Sabia que agora você já pode ter o bonequinho do Cronos na sua casa Isso mesmo, galera Você já pode comprar esse bonequinho E pra comprar é muito simples É só você entrar no primeiro site Que tá aqui embaixo do vídeo Entra lá e compra E garante o seu bonequinho do Cronos 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 E garante o seu bonequinho do Cronos